Fala galera, hoje eu vou passar pra vocês o solo da música Seu Astral Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura Tom original, o sol maior Solo é esse aqui, ó Lentamente Começa aqui, ó Quatro vezes Cinco e seis duas vezes Voltou, bate duas Então vai ficar, ó Um, dois, três, quatro Direto Próxima parte, ó Faz um ligado aqui, ó De novo, ó Direto Próxima parte De novo, ó Duas Direto Começa tudo de novo Segunda parte Termina agora, ó De novo, ó De novo, ó De novo, ó De novo, ó Legenda Adriana Zanotto